Sonha em dar vida ao seu cabelo sem estragar? Chegou Garnier Lumiá, a primeira coloração com baixo teor de amoníaco e enriquecida com mel de flores para não secar o seu cabelo. A primeira coloração fonte de luminosidade de longa duração, mas super natural. Garnier Lumiá, a cor da nova geração. A cor luminosa. A cor deslumbrante. Tal como vão ser. Garnier Lumiá, a coloração com baixo teor de amoníaco fonte de luminosidade. Garnier Lumiá, a cor da nova geração.